Olá assinante do Band News, continuamos aqui direto do 16º Fórum Empresarial do LIDE, sempre promovendo conteúdo, conhecimento e levando a vocês grandes personalidades do setor privado que promovem, por exemplo, a geração de riqueza e de empregos. E aqui comigo está Luiz Gutierrez, que é o presidente da MAFRE. Luiz, grande prazer estar na tua companhia. Igual, um prazer pra mim estar aqui com vocês. Obrigado. Luiz, existe um problema cultural no Brasil que se dá quando se percebe o baixo consumo de seguro. Só 25% da frota de veículos, por exemplo, está segurada. E o seguro, de forma geral, não penetra em mais de 50% da população brasileira. É de fato um problema cultural? E isso, Luiz, pode ser visto como uma grande oportunidade? Bom, realmente não é um problema, é uma situação. A situação que nós temos hoje é essa. Beleza. Agora, o que temos que fazer? Temos que intentar reagir contra essa situação. Nós temos que conscientizar a população. Nós temos que dar facilidades para eles, mas também temos que desenvolver produtos e soluções, formas de pagamento, sistemas de comercialização distintos. Por quê? Porque aqueles senhores que nunca ouviu falar, ninguém falou com eles de um seguro, tem que escutar alguém que fale com eles, que dê um produto acessível, que dê um produto que ele possa pagar. Nós temos que inventar. E, de fato, a indústria vem trabalhando nesse sentido, não só a MAFRE, mas, de fato, a cadeia produtiva, incluindo também os corretores, que são as pessoas que têm acesso ao consumidor final. E como esse processo está na prática? Como se criam novas demandas ou percebem-se novas demandas para atuar com os novos produtos? Bom, a primeira coisa que nós temos que desenvolver são produtos. O seguinte que temos que fazer é, como vamos a chegar ao cliente? Como vamos a comercializar? Temos que ter uma agenda conjunta, todo o sector assegurador para chegar a esses clientes. Os corretores têm que manter o que hoje está dando certo, mas têm que mudar algumas fórmulas para chegar a essa população que hoje não tem um seguro. Então, é uma grande, você falou ao início, é uma oportunidade grande, porque nós temos muitas coisas por desenvolver. Eu estou na MAFRE há 29 anos, quando eu comecei há 29 anos lá na Espanha, só 6% da população tinha um seguro de vida, e só 15% das residências tinham um seguro. E hoje a situação é outra, por quanto esse caminho dá para caminhar, dá para fazer. É uma trilha que não está feita, mas todos juntos podemos fazer-la. Só para entender esse coeficiente, melhor, podendo levar então esse número ao consumidor, ao nosso assinante, qual é a penetração do seguro hoje na Espanha, quando na época era de apenas 6%? Bom, agora 58% da população tem um seguro de vida, e 75% das residências têm um seguro. Isso tem que caminar. E lembre, o seguro é uma fórmula para equiparar a riqueza. Tem muitas famílias que estão trabalhando a vida toda para sair da situação que eles tiverem, e que seus filhos tenham uma situação melhor. Se em algum momento acontece algo com sua residência, com a vida do pai ou da mãe, que é a que dá o sustento para a família, e não tem um respaldo de um seguro, acabou e voltam 30 anos atrás. O seguro tem que garantir que isso não aconteça. De fato, um instrumento, uma ferramenta que foi criada na Mesopotâmia, isso em 2.500 anos antes de Cristo, e que agora é ofertada de forma mais madura, assertiva, através de produtos que atendam com valores e serviços à população de uma forma geral. Luiz, prazer em te conhecer e obrigado pelo bate-papo. E obrigado a vocês, e contem comigo quando quiserem, e vamos imaginar e sonhar novas fórmulas, para estar com eles. Combinado. Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado a você. Luiz Gutierrez, presidente da Amafre, e você, assinante do Band News, continue acompanhando as colunas de Iro Business, que em breve voltam com muito mais.